Música Amigos do Papo de Homem, como o tema beleza, autoestima, barba, cabelo, já é um tema que a gente discute bastante aqui. Hoje a gente convidou o Dr. Raul Mawad, cirurgião plástico, especialista em transplante capilar, para falar sobre falhas na barba. Estudando um pouquinho mais sobre o tema, eu vi que falhas na barba é um termo muito procurado na internet, no Google e tudo mais. Afinal, por que algumas barbas apresentam falha? Isso é uma característica genética das pessoas. Alguns pacientes vão ter falhas, outros podem nem, praticamente não existe a barba. Existem pacientes que tem barba, não chega a ter falhas necessariamente, mas de baixa densidade, uma barba, digamos, mais rarefeita. Existem homens que vão ter uma densidade muito grande e barbas mais cheias. Então, é uma característica individual. Alguns fatores externos podem fazer que a barba presente falha ou até que a barba venha a cair, por exemplo? Olha, é muito raro esse tipo de situação, mas pode. Existem tipos de perda dos folículos que estão associados a algumas doenças e isso pode acontecer. Em alguns casos, normalmente, tem um caráter transitório, a barba volta a crescer. Mas, nesses casos, é sempre importante avaliar a avaliação médica, para ver se o que realmente está acontecendo, se aquela falha é transitória, se aquilo tem uma outra doença associada. Então, nesses casos, é importante uma avaliação médica. Um comodô vai procurar um médico especialista? Sempre, sempre. Um cara que tem a barba cheia, hoje em dia, ele pode vir apresentar falhas? Dificilmente. A não ser que existam essas situações como acidentes, cirurgias, cicatrizes, mas dificilmente ele vai apresentar uma regressão. Para o nosso público adolescente, a barba está começando a crescer e ela tem algumas falhas ali. E o cara já está, putz, minha barba vai ser falhada, ela vai ser falhada necessariamente, doutor? Exatamente, não necessariamente. A barba, o desenvolvimento da barba pode ocorrer até aos 30 anos de idade. Então, algumas rarefações da barba, ou mesmo algumas falhas que podem existir nessa fase de um adulto jovem, pós-adolescência, como à medida que esse indivíduo vai ganhando idade, amadurecendo, essa barba pode vir a preencher totalmente. E há alguma relação da barba falhada com o calvície capilar? Não, não. Na verdade, apesar da falha, existir a falha na barba, não há necessariamente uma relação com a calvície. Existem áreas da face que a gente nota mais. Então, por exemplo, essa região próxima à bochecha, região mandibular, lateral da face é bastante notada. Mesmo o bigode, se existem falhas no bigode, também se nota, porque é uma região frontal. Você olha de frente à pessoa e aquela falha, aquela pequena cicatriz, aquilo incomoda muito. Isso pode ser corrigido com o transplante. E como é feito o transplante? Você pode explicar para a gente? O princípio do transplante de barba é semelhante ao princípio do transplante da calvície. Nós vamos retirar fios, folículos da região doadora e transplantá-los para aquela região que seria a receptora, a região onde está faltando, onde existe a falha ou mesmo o aumento da densidade. E pode vir da própria barba, de outras regiões da própria barba, como o pescoço, por exemplo, ou do couro cabeludo. E uma vez esse pelo transplantado, ele passa a crescer normalmente como os outros não transplantados? Passa a crescer normalmente, porque ele é da pessoa para a mesma pessoa, ou seja, não há uma rejeição, vamos dizer assim, e as características dele continuam. E o crescimento do capilar, ele não é imediato. Os resultados começam a aparecer a partir do quinto, sétimo mês em diante, em alguns casos até um ano, um pouquinho, um ano e meio. Então, não é uma cirurgia que você opera e está no dia seguinte. Muito semelhante ao transplante capilar mesmo? Sim, na barba o crescimento costuma ser até um pouco mais cedo, mais rápido. Mas no transplante capilar especificamente, o processo é esse, a partir do sétimo mês em diante, que as coisas vão, o crescimento se torna mais nítido. Doutor, quanto custa em média para a gente fazer um transplante de barba? Varia da extensão que vai ser feita? Esses honorários vão variar de clínicas, cada clínica tem a sua maneira de cobrar, de falar em termos de custo. O que é importante salientar é que é uma cirurgia complexa. Ela exige uma equipe especializada. Nós temos que trabalhar com microscópios, a lapidação dos folículos, a dissecção que nós fazemos nos folículos é muito delicada. Então, é uma cirurgia que envolve arte, ciência, equipe e isso tem um custo, obviamente. Quais os fatores mais recorrentes, doutor, que fazem os homens buscarem cirurgia? Eu vou dar alguns exemplos. Simetria, estética, masculinidade, virilidade. Pela sua experiência de ouvir muitos pacientes chegarem, a queixa principal deles costuma ser qual? Simetria. Mas não com essa palavra exatamente. Por exemplo, a perda do cabelo, onde eu vou ter uma área calva e as áreas laterais mais cheias. De certa forma, é uma assimetria, assimetria. Então, ao preencher, eu me torno mais simétrico, mais estético. Uma falha na barba não deixa de ser uma assimetria. Então, quando eu preencho, essa busca pela unidade, pelo equilíbrio e pela estética é o que faz com que os pacientes procurem. Eu imagino que hoje em dia, inclusive, com essa moda da gente preservar a barba, isso deve mexer cada vez mais. Eu acho que a estética masculina está em alta e a barba é mais um componente dentro desse contexto. E se existe um recurso que possa oferecer para o paciente, por que não? Nós como médico, eu como médico, eu procuro me posicionar, entender o meu paciente e procurar ajudá-lo na medida do possível. Então, eu avalio o caso, vejo se aquela queixa é procedente ou não. E se for, eu vou fazer uma proposta de tratamento para ele, explicando as vantagens e desvantagens. Tudo que existe dentro daquele tipo de tratamento, seja para o transplante de barba ou transplante de calvície. E o paciente, certamente, vai entender e vai tomar a decisão dele. A individualidade de cada um deve ser respeitada. Por exemplo, já vi situações que o paciente sofre um acidente, uma pequena cicatriz no bigode. Aquilo parece que é pequeno, mas incomoda. Ele tem uma falha que as pessoas notam. Então, aquilo faz o transplante, se corrige e acaba o problema. Ele não precisa dizer para mim, mas a gente nota que ele está se sentindo bem, que ele valeu ter feito. Ele se sente mais confiante. E isso reflete na minha pessoa. Eu também acabo me sentindo muito feliz pelo tipo de trabalho que eu exerço. Doutor, eu deixei agora para o final uma pergunta que chega muito para a gente, assim, quando o tema é queda de cabelo, ou mesmo agora, falhar na barba, né? Em caso do paciente tomar algum tipo de remédio, existe a chance de impotência sexual? Olha, existem... não existe só uma medicação para o tratamento da calvície. Existem mais de um remédio, seja via oral, seja loções. O importante é que o paciente tenha um acompanhamento médico. Porque toda medicação, seja com ela, pode ter suas reações adversas ou não. Então, é importante que o paciente não faça uso de medicação sem prescrição médica e sem acompanhamento médico. Havendo alguma alteração, ele deve imediatamente comunicar-se ao médico e aí tomar a decisão baseada na conversa com o médico. Pessoal, antes de encerrar, a gente quer agradecer a barbearia Corleone aqui em São Paulo, que cedeu o espaço para a gente gravar essa entrevista. Agradecer ao doutor Raul pelas informações. E, como sempre, se ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários aqui embaixo do vídeo. A gente repassa as perguntas para o doutor Raul e faz questão de responder para todo mundo. Até uma próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho